O INSS deu início ao pagamento da segunda parcela do 13º salário dos aposentados. O gerente executivo do INSS, Daniel Lopes, explica como ficou o cronograma de pagamento. O pagamento segue o cronograma. Começa hoje para quem recebe até um salário mínimo e possui o final do número de benefícios com o final 1. E assim sucessivamente até o dia 5 de junho. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento inicia-se no dia 1º de junho e vai até o dia 5 de junho. Tem direito a receber de meldo geral todos os aposentados e pensionistas do INSS. Somente com essa antecipação da segunda parcela do 13º salário aqui do estado do Piauí serão injetados cerca de 1,3 bilhões de reais na economia. Uma forma de movimentar a economia em tempos de pandemia de coronavírus.